e o desafio da wikipedia é você buscar vários verbetes né é nada a ver com o tema tá ligado tipo agora eu tô em wikipedia aí eu posso ser lá português aí eu vou para uma coisa nada bem entendeu o lufofone entendeu vocês entenderam né é para clicar em palavras é em palavras da wikipedia só que em outro outro entendeu não entendeu né peraí rapidinho é só sugestões fechadas por você porque não é sensacional esse é o jogo no qual só clicando em links dentro da wikipedia a gente tem que sair de um verbete e chegar em outro verbete que não tem nada a ver e nessa disputa agora vocês entenderam né então bora lusofonia é a comunidade formada pelo pelos povos e nações que compartilham a língua e cultura por cultura portuguesas pediu o estado da índia ou índia portuguesa na frase que a gente parar é essa mesmo comunidade é um grupo de indivíduos que compartilham algo o tema costuma ser empregado tanto na ecologia como na sociologia então vamos para indivíduos o indivíduo em metafísica e estatística a palavra indivíduo habitualmente descreve qualquer coisa numericamente singular embora por vezes se refira especificamente a uma pessoa coranstora é sigvalinho assim que precisa zac semelhar sejaução um grupo de maps globalmente é um chicken humanoDoro é a única espécie do gênero homo ainda viva e o primata mais abundante e difundido , então terra e cultura já foram jáкой e etc então já sei para valores valores vale odiar que o pericador é nutzen humano alguma coisa ou ação humana, bondade a qualidade correspondente a ser bom, ou seja, a qualidade manifestar satisfatoriamente alguma perfeição, caracteriza um ser ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito e designa uma circunstância que não possa ser melhorada, idealista, na filosofia o idealismo é um grupo de filosofias metafísicas que afirmam que a realidade ou a realidade como os humanos podem conhecê-la, mental, a mente ou conjunto de faculdades responsáveis pelos fenômenos mentais e abrangendo a eixos em sua estrutura. Muitas vezes o termo também é identificado com os próprios fenômenos, essas faculdades incluem sensação, pensamento, imaginação, memória e vontade. Proposição É um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de acertões. Lógica Tem dois significados principais, discute o uso de raciocínio em alguma atividade e o estudo normativo filosófico do raciocínio válido. Saber Recibo Recibo Impostos Taxas Taxas Organização Fulsograma Fulsograma É assim, isso aí que é um fluxograma galera. É um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada, a transição de informações entre os elementos que o compõem. Setas Setas Triângulo Plano Dimensões Ponto Espaço Espaço Produto interno Física Física Natureza Vida Adapt Adaptar Direção Direção Mecânica Mecanismo Máquinas Máquinas Trabalho Número Número real Corpo 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 Qualidade Serviço 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 E aí Vou parar por aqui então O termo chimpanzé aplica-se aos primatas do gênero Pan Da família hominindai Subfamília hominindai Com duas espécies conhecidas Os chimpanzés comuns e bonobos Então isso aí é o chimpanzé, galera Ó, estado de conservação Ele está em perigo Ele está ameaçado, vocês pensam? Então é isso, valeu, falou e fui Então é isso, valeu, falou e foi